Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal Karen Bolos Cake Design Estamos agora decorando o bolo Camalo 1969 Você que chegou agora no canal, se inscreva agora, ative o sininho Porque você saberá quando eu postar vídeos novos e deixa aquele joinha, aquele like pra mim Bora pra nossa aula? Então aqui eu estou com a minha massa Essa forma é aquela forma que a gente usa pra fazer bolo de 30 fatias, tá? Eu vou tirar aqui o topo, nós vamos estar cortando aqui 3 discos Eu vou estar utilizando o molde, tá? Esse molde tem que ser impresso num papel A3 E eu também vou estar fazendo aqui uma base de papelão E eu envolvi com o papel alumínio, né? Pra não ter contato direto com o papel... É... o papel papelão com o bolo, né? Então aqui eu vou cortando aqui o meu molde, tá gente? Eu vou aqui cortando Serão os 3 da mesma forma E aqui está a minha base Eu vou passar aqui um pouco de brigadeiro Você pode estar usando o doce de leite também Lembrando que você não pode rechear muito o bolo Isso aqui é só pra servir de cola e dar um sabor legal no bolo, tá? Então aqui eu vou colocar a primeira camada de massa Vou passar mais um pouquinho de brigadeiro Olha só bem Você pode usar brigadeiro, ninho, mas tem que ser um recheio bem consistente Já que o camaro é de pasta americana, né? Então aqui eu vou passar uma camada bem fina de brigadeiro Pôr a outra massa Lembrando que não se esqueça Que tem que ser uma forma aí alta pra poder estar fazendo aí Então aqui eu tô com o meu molde da lateral E vou cortando Até que eu chegue à altura do molde Observem bem que eu coloquei um pouquinho de massa acima Pra dar o topo do carro Então você vai cortando com uma faquinha de serra bem devagar Aqui eu estou com o meu ganache E vamos passando aqui o ganache em todo o bolo Lembrando que tem que deixar o ganache secar bem Eu já tirei as rodas, né? Fiz o buraco ali onde vai ficar as rodas Eu usei um cortador redondo E tirei o excesso da massa com uma colher pequena Então aqui eu vou ganacheando todo o meu bolo Tem que deixar o ganache secar bem Pra cobrir com a pasta americana Tem que ter muito cuidado aí Na hora de a gente cobrir, né? O bolo com a pasta Lembrando que a pasta tem que ser um pouquinho grossa Pra poder fazer os detalhes, as marcações aí do bolo Então segue esse vídeo passo a passo Assiste até o final, tá? Pra vocês entenderem e aprenderem Lembrando que o canal Cara em Bolos Cake Design É pra ensinar tudo passo a passo Olha só Agora o que que vamos fazer? Aqui eu tenho esse molde aqui Que é da frente do carro A gente vai fazer a marcação ali Tirar o excesso de massa ali, né? Com esse molde A gente vai tirar essa gradezinha aqui do molde Por quê? Porque a gente vai fazer esse detalhe aqui Vocês vão entender depois de cobrir com a pasta americana O traseiro também a gente vai fazer Vocês vão entender o porquê Aqui eu vou colocar o meu molde E com uma esteca ou uma faquinha pequena Você vai cortar esse quadrado aqui Lembrando que a grossura, né? Ali que você vai cortar é de um centímetro Menos de um centímetro Meio centímetro Que é só pra gente fazer esse detalhe E essa esteca aí Ela já tem um centímetro próprio Pra poder você cortar esse detalhe Então aqui eu vou cortando com muito cuidado Muito cuidado eu vou cortando aqui Agora com a ajuda de uma faquinha Eu vou tirar, né? A massa Cuidado Muito cuidado nessa hora Para que a parte de cima não ceda do carro, tá? Tem que tirar com muito cuidado Olha só E atrás também eu fiz a mesma coisa Aqui eu estou com a minha pasta americana Eu estou com Um quilo e seiscentos Mas eu não vou usar isso tudo Eu vou sovar toda ela Sovar, 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 sovar Amassar, 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 amassar Vou tirar um pouco dela Eu tirei aproximadamente ali trezentas gramas Então eu vou estar aqui com Um quilo e duzentos Um quilo e trezentos Eu estou usando o amarelo damasco Vamos aqui colorir nossa pasta De amarelo Porque o camaro Ele tem esse amarelo forte Então o amarelo indicado para o camaro É o damasco Aqui eu não sei o que houve com a minha câmera Porque ela virou aqui Ela virou Eu não sei o que aconteceu Então aqui eu vou abrir a minha pasta Né gente Vou colocar meu carro aqui E vou cobrir Muita atenção aos detalhes do carro Vamos alisando E mantendo os detalhes Olha só Alisando, alisando, alisando E vou tirar o excesso da pasta aqui Somente o excesso E vou ajeitando a minha pasta Nas rodas, na lateral, na parte de cima Tem que ir ajeitando bem Dando atenção aos detalhes Aqui eu vou passando o alisador De um lado para o outro De outro para o outro Eu vou alisando bem aqui o carro Não esqueça dos Da parte da frente e de trás Tem que dar o formato do camaro Então a gente tem que alisar Com muito cuidado aí Dando atenção aos detalhes, tá? E aqui eu vou tirar o excesso da pasta Depois de ter tirado o excesso Eu vou tirar a pasta Aonde vai as rodas Então vou aqui cortar Vou cortar aqui A parte onde vai as rodas Vou ajeitar a minha pasta aqui E vou tirando aqui Todo o excesso de pasta Ok? Com muito cuidado Então vou ajeitando Ajeite bem a parte das rodas Aqui eu vou tirando a outra Muito cuidado para não cortar a pasta demais Afunde a pasta para dentro Para você ver o tanto que você vai cortar aí das rodas Ok? Então aqui eu vou tirando toda a pasta Olha só E meu filho está no fundo Eita, nós ainda não tem jeito, né gente? Ele tem que aparecer em todos os vídeos Então aqui com alisador Eu vou ajeitando A pasta aqui Tem que ficar bem lisinho Vou tirar aqui o excesso Gente, esse vídeo está saindo passo a passo para vocês, tá? Completo, completo Do começo ao fim Então aqui eu vou alisando Vou ajeitando Tem que ajeitar bem Você tem que dar o formato do carro Aqui, o que a gente vai fazer? Vai pegar uma esteca De bolear Aquela menorzinha E vamos aqui Passando devagarzinho Com muito zelo Para afundar a pasta Que foi onde a gente tirou o excesso Eu estou fazendo a parte traseira Então a gente vai pegar Vai passando a esteca Vai afundando Porque o Camaro 1969 Como ele é antigo Então ele tem Esse detalhe Que ali o farol É para dentro do carro Não é para fora Tanto na frente Quanto atrás Ele é para dentro Então a gente vai Passando a esteca Afundando a pasta Que foi onde a gente Abriu aquele buraco É importante você Abrir aquele buraquinho Para poder Dar esse detalhe aí Espero que vocês Tenham entendido O porquê Da gente Feio Aquele buraco Antes Aqui já é a parte Da frente Vamos fazer A mesma coisa Vamos aqui Afundando Com muito cuidado Para não rasgar a pasta Tá gente A gente vai Boleando aqui Praticamente Com essa estequinha aí Então a gente Vai afundando Vai passando Com muito cuidado Porque se você For Com grosseria Você vai rasgar Sua pasta E não vai ser legal Então aqui gente Olha só Como é que a gente Já tá Depois de ter feito Isso A gente vai pegar Essa esteca aqui Que eu tô usando Que é de cortar E a gente vai Pressionando Para dar aquele efeito Que tem um buraco Ali que vai O para-choque ali Acho que é para-choque Porque eu não tenho Nó de carro Né gente Então a gente vai Ajeitando Vai afundando Vai Fazendo Essa parte Elevada aí Com muito cuidado Devagarzinho Com muita calma Tá Aqui ó Eu vou Ajeitando Aqui ó Passando a esteca Novamente Para dar mais uma Afundadinha aqui ó Com muito cuidado Gente É que nem fazer maquiagem Tá Então a gente vai ó Fazendo esses detalhes Aqui Que tem que ter Essa parte Né Em volta do carro Aí Para poder dar O efeito legal Vocês vão entender Depois Como que vai ficar Esse detalhe aí Da frente Detalhe de trás Vai ficar muito legal Muito realista E ficou assim Né Nossas marcas Agora eu vou pegar O meu molde E vou fazer a marca Onde vai essa tira Eu estou usando Uma esteca Ela vem no jogo De esteca Ela é tipo Um lápis Né Tem o modelo De um lápis E é onde eu vou usar Para fazer a marcação Dessas tiras Que a gente vai colocar É necessário Fazer a marcação Para que fique Bem correto A tira aí No bolo Tá Então aqui Eu vou marcando Tira lápis Tira lápis Se inscreva no canal. 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 Eu vou ajeitar aqui com a régua pra que fica bem retinho. Um trabalho bem perfeito, tá? Vou ajeitando. E vou tirar aqui o excesso. Nessa hora aí, gente, eu ia fazer um efeito diferente no camaro. Só que aí eu vi que não era o que eu queria. E depois vocês vão ver que eu arrumei essa faixa aí. Que ficou bem legal também. Aí, ó. Tá vendo? Nessa hora aí. Tá vendo? E fiz a marcação, né? No camaro. Fiz a marcação lá na frente do capô. Então, gente, aí tá a faixa de trás também. Olha só. Está aí a parte de trás. E a parte da frente. Tá vendo a marcação? Foi o que eu fiz lá na frente lá. E agora eu vou fazer a de trás. Haha. Música E agora eu vou fazer a de trás. Agora aqui, vamos fazer a marcação do vidro traseiro. O adianteiro, né? Essa marcação é só pra gente saber o formato que a gente vai colocar o vidro e até onde a gente vai colocar. Ok? Então, aqui a gente vai marcando, marcando, marcando. Ok? Igual ao molde. Olha só. Tá vendo? Então, a gente vai fazendo a marcação. A mão livre, tá, gente? Eu tô fazendo a mão livre. Então, vamos marcando aqui. O meu filho vive aparecendo aí nos vídeos, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Mãe, assim, não tem como não, gente. Gente, eu vou fazer uma videoaula pra vocês aí dessa semana sobre o forno, tá? Fica ligadinho no canal aí, gente. Gente, eu mostrarei pra vocês, falarei sobre o forno, indicarei o forno pra vocês e mostrarei vocês aí eu assando a massa de bolo no forno. Bem legal o vídeo, tá? Fica ligadinho. Aqui, vamos fazer essas linhas na lateral do carro. Olha só. Olhando pelo molde, a gente vai ver e vai utilizar uma réguinha. Essa régua, ela tem 15 centímetros. Régua de escola mesmo, tá? Então, assim, eu vou aqui utilizar essa régua pra poder fazer as marcações. Régua de escola mesmo, tá? Régua de escola mesmo, tá? Aqui eu fiz a marcação da janela e agora eu vou cortar o molde aqui, essa parte aqui da janela do carro. A gente vai tá abrindo a pasta americana preta, tá? E vou tá cortando, você vai medir ali pra ver se vai dar corretamente, né, o tamanho da janela, né? Então, a gente vai cortar na pasta preta aqui o molde e vai colar. Antes de colar, a gente vai utilizar aqui o pó prateado pra dar o efeito de vidro. Eu vi que eu não gravei antes pra vocês, que não deu ali. Eu coloquei o vidro da frente ali, que eu achei que tava gravando e não tava gravando, gente. Porque, sinceramente, eu sozinha pra tudo. Então, assim, é meio complicado. Mas, eu coloquei o vidro lá na frente e da mesma forma que eu vou colocar o vidro de trás, é que eu usei pra colocar o da frente. Que a do de trás eu sei que eu gravei. Então, antes de colar a pasta, eu medi ali pra ver se ia dar o tamanho. Aqui eu estou utilizando o pó prateado pra colorir aqui o vidro, pra ficar com efeito cinza. Observe que na imagem do vídeo aí, né, tá cheio de pó prateado, né? Então, aqui, eu colori bem ele, pra ficar bem legal. Eu vou tá usando a cola chamada água, né? Água, não uso CMC, eu uso água. Então, eu vou tá passando aqui, em toda a lateral da parte do vidro, e vou tá colocando o meu vidro ali. Essa parte aqui, eu vou tá fazendo a marcação em cima do vidro pra separar. Porque o Camaro, ele tem um vidro pequeno atrás, por ser um carro antigo, né? Então, ele tem essa parte do vidro aí separado, porque o da frente é o vidro da porta. Então, a gente vai aqui separar e fazer da mesma forma do outro lado, ok? E fazer a marcação aqui, que é onde que abre a porta, ok? Olha só, viu? Aqui, agora a gente vai fazer o vidro traseiro. Eu abri essa pasta um pouco maior, porque a gente vai cortá-la no bolo. Aquela marcação que nós fizemos, é pra ajudar na hora de cortar o vidro do carro. Então, a gente vai aqui colorir toda a parte aqui. Meu marido falando comigo, me distraindo, lógico, né? Como sempre. Então, ali, eu fiz essa coloração, né? Que vai ficar no vidro. Eu tô colorindo só no meio, porque a gente vai cortar o excesso da pasta. Né? Então, olha aí que eu tô colorindo só as partes que vai ficar no carro. Então, aqui, eu passei água em toda a parte traseira do carro, dentro da marcação. E agora, eu vou colocar essa parte do vidro. Vou colar. E agora, a gente vai cortar o excesso. Observem bem como que eu corto o excesso. Eu olho embaixo a marcação e vou cortando. Olho embaixo, ó. Olhei na marcação e vou cortando. Porque aquela marcação que a gente fez com aquela esteca em forma de lápis é justamente pra isso aí. Ó. Cortei. Olha como é que ficou certinho. E tirei o excesso. E assim que vai ficar o nosso carro aqui. O nosso vidro do carro. Agora, aqui, eu fiz esses buraquinhos, que é onde vai estar aqui o para-choque. Olha só como ficou a traseira e a frente do nosso carro. Agora, a gente vai pegar um pedaço de pasta americana. Eu medi ali. Eu vou fazer uma marcação que acabou que não deu pra vocês verem, gente. Me desculpa. É uma esteca que eu tenho ali e eu fiz uma marcação de grade. A gente vai fazer um efeito grade nessa pasta. A gente vai fazer linhas, né, horizontais e depois linhas verticais. Esse pedaço de pasta vai ficar com o formato de grade de carro. Vocês vão ver. Então, agora, a gente vai colar aqui a nossa grade. Vai ficar um efeito bem legal. Vocês vão ver no final desse carro como que vai ficar bem legal o efeito. Então, aqui, vamos colar nossa grade. Eu vou tirar o excesso ali que está ultrapassando em cima do buraquinho ali. Eu vou ajeitando aqui. Olha como ficou. Ficou desse jeito assim. Então, agora, a gente vai fazer a nossa roda do nosso camaro. Acompanha aí passo a passo da roda. Eu estou usando aqui a pasta americana preta e a régua de um centímetro de altura. Eu cortei aqui no cortador redondo. Acabou que não gravou essa parte. Eu vou usar a régua para fazer essa marcação. Porque a gente vai fazer tipo uma roda cromada. Então, aqui, eu vou marcando a minha roda. Ela vai ficando dessa forma. A gente vai fazendo tipo umas estrelas, né? Então, a gente vai marcando, marcando, marcando. Agora, eu vou estar utilizando essa ferramenta. O nome dessa ferramenta é extrusora. Para a gente fazer as cordinhas da roda. E vamos colar essas cordinhas na marcação. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai pintar a nossa roda. Eu estou utilizando aqui essência de baunilha clara, não é colorida, e um pouco de pó prateado. Aí a gente vai pintar essa parte branca que a gente colou na roda, né? Pra dar um efeito um pouco de roda cromada, né? Então a gente vai pintar todas as rodas da mesma forma. Agora vamos preparar a base do nosso carro. Esse quadrado aqui que eu estou utilizando é papel, é papelão, né? Eu cortei em quadrado, me indica a base do nosso carro. Eu estou aqui colando com cola quente. E vou colocar na posição que eu quero que o carro fique. Então eu vou colar bem colado aqui no nosso tábua aqui, bem legal. Eu estou utilizando essa tábua de papelão cobrido com papel alumínio. E como assim costuma aqui o pessoal não devolver as tábuas que eu mando, então eu agora invisto em tábuas de bolo descartáveis, né? Porque as tábuas vai e não volta. Então é bem legal a gente pensar nisso aí também. Aqui eu estou medindo pra ver como é que vai ficar o nosso carro aqui, bem legal aqui. O nosso carro. Ver como que vai ficar. Se vai ficar uma altura legal, né? Então eu vou tirar o meu carro porque eu vou colocar cola quente aqui. Então eu vou colocar cola quente para que cole a base do papelão, né? Que a gente colocou debaixo do nosso carro. Conheça a base aqui para que ela não venha se soltar. Não economize na cola, tá gente? Passe bastante cola quente para poder colocar o nosso carro aqui, bem preso, nessa área aqui, ok? Então eu vou agora colocar o meu carro aqui. Com muito cuidado e muito zelo. Então eu coloquei o carro, acertei bem. Agora vamos colocar as nossas rodas. Olha como é que ficou bem legal as rodas, gente. Ficou bem legal. Eu vou passar um pouquinho de água na lateral aqui do buraquinho para encaixar nossas rodas. Então eu vou encaixar aqui. O carro vai ficar como se ele estivesse fazendo a curva, né? Então ele vai fazer esse efeito aí tipo curva. Bem legal, bem bacana. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então assim está ficando o nosso carro, olha só que lindo até aqui agora, olha só as rodas como ela ficou com efeito de cromadas, olha que incrível. Aqui eu tirei esse pedacinho de pasta preta porque a gente vai colocar um pedaço de pasta amarela para poder fazer essa parte elevada do carro que costuma ter nos carros de corrida e alguns modelos do Camaro. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Então aqui eu coloquei a faixa preta, coloquei o nosso farol, coloquei essa parte traseira aqui, olha só que incrível que ficou, não deu pra gravar essa parte, mas agora vocês vão ver a parte da frente. Eu tô colocando aqui a nossa lanterna, é o farol né gente, é o farol, ai meu Deus é muito difícil, então eu tô colocando aqui o nosso farol, olha só como é que tá ficando incrível, nosso carro, nosso carro tá incrível né gente, olha só. Então aqui a gente vai fazer a nossa parte da frente, que é o que eu fiz atrás também, tá, então vamos aqui colocar a parte da frente, acompanhem. Legendas Pedro Negri Então agora vamos fazer aqui esse detalhe no nosso carro, aonde a gente fez as marcações. A gente vai fazer, é, colocar essa cordinha em volta todas as janelas, né, da frente, atrás, dos lados. Eu fiz essa cordinha com a extrusora, tá gente? Adquira sua extrusora através do Mercado Livre, tá? Porque é muito bom essa ferramenta. Pra quem trabalha com pasta americana, não pode faltar essa ferramenta aí. E eu faria uma aula exclusiva sobre a extrusora, mostrando pra vocês como é que é maravilhosa essa ferramenta. Música 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 Aqui eu vou colocar um detalhe que tem no Camaro, é, um pedaço de pasta americana preta, colorida com o nosso pó prateado, tá gente? Então vou colocar aqui, pra você que não sabe que carro é esse, esse é o Camaro do ano 1969. É um Camaro antigo, mas bem clássico. E ele ficou incrível, está ficando incrível. Acompanha aí. Música Música Então olha só como é que está ficando o nosso carro. Agora eu vou fazer um detalhe aqui, no farol, usando a canetinha de tinta comestível da Mago. Então vou fazer uns risquinhos aleatórios aqui, que é pra dar um efeito bem legal no nosso carro, né? Na parte de cima, na parte de baixo. Música Agora eu estou aqui com minha tinta, com a essência e também com o pó prateado. Você pode usar álcool de cereais. Então eu vou pintar toda essa parte das cordinhas de prata, né? Que a gente colocou no carro. Bora lá? Música Então vai ficar numa cor bem legal. Aqui eu coloquei um pedaço de pasta americana redondo, pra dar um efeito bem legal aqui na frente. E com a esteca, eu vou fazer uma cruzinha, porque aqui é como se fosse a parte da frente, né? Que tipo um detalhe legal no carro, porque tem esse detalhe da chave no carro. Então a gente colocou aqui pra ficar bem mais interessante, né? Então olha só como é que o nosso carro está ficando. Está ficando um Camaro belíssimo. Observe que na grade ali, eu escrevi SS, que é o modelo do carro que tem escrito na frente. Aqui eu vou pintar essa bolinha também de prata. Eu escrevi também na parte lateral SS. Observem ali, porque não deu pra gravar, gente. Porque foi mais de uma hora e meia de gravação. Então eu tive que pegar as partes mais importantes. Então aqui eu vou escrever Camaro, porque o Camaro tem escrito Camaro nele. Então eu vou escrever aqui. Gente, estamos chegando ao fim da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, deixe aqui um comentário, gente. Muito obrigada. Seja bem-vindo novos inscritos. Muito obrigada, porque vocês que fazem o meu canal. E lembrando que aqui temos aulas completas pra vocês relacionado à pasta americana, as nossas videoaulas. E essa semana teremos uma receita legal, que será de pasta de flores, aqui no meu canal. E você não pode perder. Então não se esqueça de ativar o sininho da notificação. Olha só. Então assim, galera, ficou o nosso Camaro. Olha que lindo, que espetáculo. É um presente ideal para aquela pessoa que é apaixonada pelos carros antigos. Apaixonada pelo encontro de carros antigos. Divulguem, façam. Vocês é capaz. Muitos beijos do canal Karim Bolos Cake Design. Até a próxima, galerinha. Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.